O centro histórico da cidade de Parnaíba, as ruínas do Porto das Barcas, está em completo abandono. O lugar está sendo utilizado para esconderijos e consumo de drogas. Andar pelas ruas próximo aos prédios é motivo de insegurança. Dona Francisca passa pelo local todos os dias e afirma sentir medo. Segundo ela, no período da noite é impossível. Eu moro aqui no bairro, mas à noite eu não passo nessa rua. Eu ando, mas sempre com aquela preocupação, né, devido a esses prédios estão abandonados, né, a gente tem aquela preocupação com assalto, com alguma coisa nesse nível. A maioria dos prédios se tornam sombrio. Alguns usuários vivem que nem zumbi em condições subhumanas, sobrevivendo em locais inadequados para a vivência humana. Márcia, garota de programa, usuária de craque e moradora de um dos prédios. Aos 23 anos, abandonada pela família, afirma que entrou em um mundo sem volta. Márcia mora no segundo andar deste prédio abandonado no centro histórico da cidade. Há mais de dois anos, ela sobrevive com a insegurança deste lugar. Uma mulher que me deu a primeira vez, depois que eu provei, pronto. Aí eu andei usando, assim, devagarzinho e tudo. Aí depois eu andei vendendo minhas coisas da minha casa e tudo. Aí o pai dos meus filhos tomou a casa com meus filhos e está lá, morando lá. Aí eu vivo assim, minha mãe não aceita dentro de casa. Aí eu vivo por aqui, assim, eu tento sair, mas não consigo. Ah, tive internado e tudo. Mas é difícil, a minha mãe pensa que é fácil, assim, para a gente sair, mas não é. Eu tenho vontade de deixar e tudo, mas não consigo. Como é que tu te sente hoje, como ser humano? Eu me sinto sozinha, triste, sem ninguém, sem meus filhos por perto, sem minha família. Para mim, acabou. Porque minha mãe não quer saber de mim. Meus filhos estão bem de vida, graças a Deus, né? Fazer o quê? Em vários locais é possível encontrar vestígios do consumo de drogas. Em algumas áreas do centro histórico, só foi possível o acesso com a presença da polícia. A situação por aqui é preocupante. Gente! Gente! Obrigado.